Reflexão do dia, 2 Cronicas 29. Prosseguimos nessa caminhada aí no 2 Livro das Cronicas, conhecendo um pouco da história dos reis de Israel e dos reis de Judá. O que percebemos é que, vez por outra, aparece um rei que consegue desenvolver um mandato no qual Deus é lembrado e a adoração a Deus é resgatada. Isso acontece, sobretudo, no reino de Judá, no reino do Sul. E é o que acontece especificamente nesse capítulo, quando temos a história do rei Ezequias. E o modo como Ezequias promove um despertamento espiritual, um reavivamento. Ele consegue resgatar a adoração ao único Deus, ao Deus verdadeiro. E o capítulo mostra com riqueza de detalhes o modo como as providências são tomadas, os cuidados são observados e o papel dos sacerdotes, o papel do povo, a postura do rei. Tudo isso vai indicando um processo muito bem desenvolvido de restauração da adoração ao Deus verdadeiro. Naturalmente, esse processo de resgate tem a ver com a lembrança daquilo que Deus fizera. Tem a ver com a consciência dos prejuízos decorrentes do distanciamento de Deus. Tem a ver com uma visão clara de quão importante é para um povo adorar a Deus e servi-lo, seguindo o projeto de Deus para a vida da nação. E é isso que aquele povo faz nesse mandato, nesse tempo de liderança de Ezequias. Salta aos nossos olhos a importância do papel do líder, como aquele que não apenas é exemplo, mas é também impulso para que o povo e a nação falte seus olhos, sua atenção e seu coração para Deus. Lamentavelmente, essa história é meio que pontual na narrativa da trajetória dos reis de Judá, mas é possível encontrar momentos lindos como esse. E ler esse capítulo traz alento aos nossos olhos, porque nos lembra que o nosso Deus é um Deus cujos ouvidos estão atentos, cujos olhos estão abertos quando nos dispomos a buscá-lo. Então, aprendemos nas Escrituras, em diversos momentos, que temos um Deus que não despreza um coração contrito. E por isso podemos caminhar diante desse Deus e abrir o nosso coração, qualquer que seja nossa situação, quaisquer que tenham sido ou sejam nossas experiências, qualquer que seja nossa postura a viver até agora. Vale a pena parar, refletir sobre o lugar que Deus tem ocupado em nossa vida, sobre o espaço que temos dado a Ele em nosso caminhar. E voltar os nossos olhos para Deus sempre significará encontrar um Deus que de braços abertos nos recebe. Sempre significará viver a experiência de renovação e de restauração, com a exclusão daquilo que de nocivo está presente em nossa vida, trazendo prejuízos. Significa viver um novo momento, com a convicção de fazermos a vontade de Deus e a certeza de que colheremos os frutos dessa escolha. Que em nossa vida como pessoas, que em nossa vida como povo, sejamos prontos a voltar os nossos olhos a Deus e a permitir que Ele seja o Senhor de nossa vida, de nossas ações, de nossos planos e de nossas decisões. Amém.